Por que eu digo tanto palavrão nesse programa e não digo nas minhas aulas, por exemplo, nas minhas conferências? Porque lá eu estou falando para pessoas que querem ouvir, que têm boa vontade, são pessoas honestas. Se tiver algum desonesto lá, logo se revela. E os palavrões também têm uma segunda função, afastar os mal-intencionados. Você já viu uma catedral da Idade Média? A catedral, quando você entra lá, é tudo bonito, tem aquelas imagens de santos, os anjos, o céu, etc. Mas fora está cheio de monstros, que se chamam gárgulas, com dentes e garras, para afastar os mal-intencionados. Então a impressão que você tem de fora é muito feia. Qual é a primeira impressão que você tem de mim? Este programa, que é o círculo externo mais popular. Então o cara vem aqui e fala, não vou assistir as aulas dele, ele fala muito palavrão, vai embora. Mas é para você ir embora mesmo, você não está entendendo? Agora, se você é bem-intencionado, se você quer o conhecimento, você vai atravessar a barreira dos palavrões e daí você vai ouvir o que eu tenho a dizer com mais tempo e mais calmo.